Uma mulher de 56 anos morreu depois de ser atropelada no acostamento da BR-458 em Iapi. A vítima foi identificada como Alverina Aparecida Martins Fonseca, de acordo com a Polícia Militar. O carro que atingiu a vítima era conduzido por uma idosa de 73 anos. Ela contou aos militares que perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. Segundo a perícia, a vítima morreu no local, morreu na hora, inclusive. A motorista não sofreu ferimentos e foi liberada, de acordo com a Polícia Militar. Foi realizado o teste do bafômetro e não foram encontrados indícios de que a motorista teria ingerido bebida alcoólica. Liberada, mas sabe que depois tem todo um processo, tem um inquérito, porque é considerado um crime. Aí tem uma discussão jurídica, se é dolor eventual, se é doloroso, se é culposo, mas vai entrar lá no crime do domicídio. É uma morte decorrente do atropelamento. O carro nesse sentido vai figurar lá nos autos como uma arma. Não que a pessoa quisesse fazer isso intencionalmente, foi um acidente. Mas é uma morte no trânsito, ela é apurada. Ela é apurada.